Olá, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite do Zé e do João para apresentar este filme do Clint Eastwood, o True Crime, Um Crime Real, de 99. Eu tenho aqui umas notas, portanto não estranhem que eu não esteja sempre a olhar para vocês. Bom, os anos 90 do Clint Eastwood terminam com este filme. A Maria João Madeira, que apresentou para o Lucky Star o A Perfect World, de 93, referia o quão poderosos eram alguns filmes dos anos 90 do Clint Eastwood, nomeadamente esses três que ele fez de seguida, o Imperdoável, o A Perfect World e As Pontes de Madison County. De facto, o A Perfect World foi, durante muito tempo, o meu filme preferido do Clint Eastwood, mas não me esqueço da impressão que este True Crime teve em mim desde que o vi pela primeira vez, julgo eu ainda, ao lugar do clube de vídeo, lá da Terra. Ao longo dos tempos era um filme a que eu regraçava sempre e hoje, tendo em conta que já o revi algumas vezes, devo dizer que é o meu filme preferido do Clint Eastwood. Bom, por esta altura vocês já sabem que o Bichum se safou da sua pena, estava condenado à morte. Imagino que, para quem veja o filme pela primeira vez, o facto, esse suspense em torno de saber se o personagem do Bichum vai ter salvação ou se vai ser condenado à morte, imagino que esse facto seja bastante importante para quem segue o filme. Eu devo dizer que, hoje, tendo visto o filme já várias vezes, me parece que nada disso interessa ao Clint Eastwood. até porque, se forem a ver, a história está nos limites da plausibilidade entre aquilo que terá sido investigado ou não no passado e a facilidade com que o Clint Eastwood investiga certas situações. O que me parece que interessa neste filme ao Clint Eastwood e que me interessa a mim, já agora, são as ações e os sentimentos dos personagens, de vários personagens ao longo do filme, quase elidindo os qualitativos de bom e mau. Queria chamar a vossa atenção para que recordassem os primeiros 10 minutos do filme. O que é que acontece? É desapresentado um homem condenado à morte. Há um homem casado a tentar ter uma relação extraconjugal com uma mulher muito mais nova. Essa jovem morre num acidente automóvel. O homem que estava a tentar ter um caso extraconjugal com ela, vemos-lhe a ter um caso extraconjugal com uma outra mulher. E vemos ainda um diretor de jornal com um desmesurado cinismo que nem sequer se recorda do nome da jornalista que trabalhava no seu jornal e que morreu no acidente automóvel. Já agora, mais alguns pormenores do filme. A primeira vez que o Clint Eastwood chega à loja onde foi cometido o homicídio, ele sai do carro e depara-se com uma fruta podre, que não sei se é um melão, se é um abacate gigante, que ele pega e, de facto, vemos que a fruta está podre. Queria recordar também o diretor da cadeia e as pessoas que trabalham na cadeia a falar sobre o processo da morte do Bichum enquanto comem e dizem umas piadas sob o rabo da jornalista que morreu no acidente de automóvel. Perdão. Relembrar ainda o terrível personagem do padre, que eu diria ser uma das mais terríveis personagens que o Clint Eastwood já nos trouxe. Por último, nisto dos pormenores, o desenho que o personagem do pai da jornalista que morre julga ser dela, mas que, na verdade, é da filha do Bichum e que ajuda, por acaso, por mero acaso, o Clint Eastwood a descobrir mais algumas pistas que poderão ajudar o Bichum. Como é por acaso que o Bichum acaba por ser salvo, recordem-se da pergunta da mulher do Bichum ao personagem do Clint Eastwood. Ela pergunta onde é que ele andou aquele tempo todo, algo que o Everett responde que a história não era dele e que ele tinha sido um acidente. Parece-me ser esta a visão do mundo que Clint Eastwood mais uma vez nos traz e que por passo a todo o filme, no mínimo, uma visão bastante desencantada. Em concreto, o personagem do Clint Eastwood, do Steve Everett, é um mulherengo, é um alcoólico, é negligente para que com a mulher e com a filha, é uma pessoa de trato bastante desagradável. Digamos que nos antípodos daquilo que o Clint Eastwood hoje em dia chama a pussy generation. Este homem, no entanto, é também o único disposto a salvar um homem da morte. Ao contrário daquilo que o editor lhe pede para fazer, que é só escrever um artigo de interesse humano. Portanto, é isso que o editor, esse personagem fraco e bastante trágico, até numa certa pena que inevitavelmente sentimos por ele, é isso que ele pede ao personagem do Clint Eastwood, é que escreva um artigo de interesse humano e que este esqueça o faro que o Clint Eastwood diz ter e que se esqueça dessa ideia de eventualmente salvar alguém da pena de morte. Para que isto aconteça, ou seja, para que o Bicham seja salvo dessa pena de morte, há muitas coisas que vão ser sacrificadas e que se perdem, nomeadamente a vida familiar do Scott Everett. E queria chamar a atenção para essa cena bastante triste, muito triste mesmo, da conversa que o Scott Everett tem com a sua mulher, uma fabulosa Diane Venora, uma atriz muito mal aproveitada pelo cinema de Hollywood e que vocês viram há pouco tempo num outro filme extraordinário, que é o Hit, do Michael Mann, onde ela era fabulosa também. Mas essa cena, cena até onde o trabalho de luz do filme é menos discreto e nos surge um Clint Eastwood na sombra e cabisbaixo antes de se deslocar ao sofá onde vai ter uma conversa com a sua mulher, conversa essa em que ela lhe diz que o faro que ele tem de jornalista e que todos os seus palpites, os seus hunches, que por mais certos que estivessem e que neste caso vão salvar uma vida, que a eles sempre lhes fizeram muito mal. Isto faz-me recordar um filme mais recente do Clint Eastwood que eu penso que nesta questão de uma vida familiar sacrificada em nome de outros valores também surge e que é um filme que é bastante mal amado, mas que me parece bastante subvalorizado, que é o American Sniper. Voltando ao True Crime, parece-me que o Everett segue este seu faro porque sabe que já perdeu tudo e que esta história e salvar o Bichum é a única forma dele se salvar a si próprio. E isto remete para outras vias sacras de personagens do Clint Eastwood noutros filmes seus. A certa altura do filme, o diretor da prisão diz ao Clint Eastwood, já agora o diretor da prisão que é um tipo que passa todo o filme desconfortável, que percebemos que é um personagem assaltado pela dúvida que no fundo é também o que está presente no filme todo. Mas dizia eu, o diretor da cadeia, a certa altura diz ao personagem do Clint Eastwood que ele não é o pai natal, que o pai natal não existe. Ora, rimando, com esta ideia do diretor da cadeia. No final do filme, quando já sabemos que o Bichum está a salvo e portanto que o diretor da cadeia não tem razão, aquele personagem do sem-abrigo que vimos no início do filme e que quer um bocadinho de poção toast ou de uma esmola on toast diz ao Clint Eastwood que para ser pai natal, ele que está vestido de pai natal à procura de esmolas para crianças, diz que para ser pai natal se está por sua própria conta. Santa Claus rides alone diz o personagem de Clint Eastwood nessa altura. De facto, para uns para uns ganharem outros têm que perder. Portanto, acidentes de automóvel, famílias destruídas, pessoas más, pessoas imperfeitas, as únicas que existem, diria eu, pessoas solitárias, inocentes, condenados à morte, salvos no último minuto, meramente por acaso. Isto é um crime real. Um crime real que é o título português do filme. Apetece perguntar qual deles. True Crime, mais uma peça do mundo imperfeito em que vivemos e que o Clint Eastwood teima em nos envolver. É tudo o que tenho a dizer sobre o filme. Obrigado e espero que tenham tido uma boa sessão.